No nome de Jesus Senhor, no nome de Jesus, aleluia, glorificado e exaltado no nome do Senhor, vamos louvar o Senhor, que você possa louvar o Senhor aí, que o Senhor possa saciar o teu coração, que o Senhor possa dar o conforto aí dentro de você, aleluia. Eu quero subir, por mais alto do que eu porém, só pra te ver, olhar para ti, e chamar sua atenção para mim, Eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, saia todas as feridas, me ensina a ter santidade, Quero amar somente assim, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Como usar que eu, eu quero subir, o mais alto do que eu puder, só pra te ver, olhar para ti. E chamar sua atenção para mim, eu preciso de ti, Senhor, eu preciso de ti, ó Pai, sou pequeno demais, Me dá a sua paz, me dá a sua paz, me dá a sua paz, largo tudo pra te seguir. Entra na minha casa, entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Entra na minha casa, entra na minha vida, mexe com minha estrutura, Saram todas as feridas, me ensina a ter santidade, quero amar somente a ti, porque o Senhor é meu bem maior, faz um milagre em mim. Aleluia! Mais um milagre em mim. Falta com a sua mão na altura do meu coração, e diz assim ao Senhor, Jesus, fala mais alto para as trevas ouvir, Jesus, Jesus, é o meu bem maior, é o meu bem maior, é o meu bem maior, apalda o Senhor no nome de Jesus, amém? Aleluia! Aplausos 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 Obrigado.